Fala galera, aqui Ken, falo vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizar hoje de manhã foi liberado algumas missões que você pode pegar experiência e recompensas grátis Que são as missões de ilha em ilha, tá? Que você completa ali no modo criativo Eu tô demorando um pouco, né, pra postar esse vídeo aqui porque eu dei uma olhada nos mapas Pra explicar, né, como que você resolve as missões E tem uma delas que tá simplesmente impossível, tá? Mas enfim, são essas missões que vocês estão vendo aí na tela Todos os modos você encontra lá em descobrir, tá? Vai ter a sessão aí de ilha em ilha e ali você encontra todos os mapas certinho para completar Enfim, né, um desafio é para você coletar 50 moedas Ou obter 5 eliminações corpo a corpo em assassinato misterioso supremo Bom, esse mapa é quase como se fosse ali um modo impostores, tá ligado? E manos, pra você fazer isso aqui muito mais fácil você tem que cair como assassino, tá? Então se você é o assassino fica muito mais de boa pra você obter 5 eliminações Porque coletar 50 moedas demora muito mais, né? Então se você é o assassino, né, só você picaretar os oponentes Eu acho que uma picaretada só já elimina, tá? Então você não vai ter muita dificuldade em fazer, né? Caso você tenha sorte de cair como assassino Se você ficar caindo lá como a pessoa que tá fugindo aí fica um pouco mais complicado A segunda missão é para você coletar recursos em gatilho único Jogador versus ambiente 3 mil no total Bom, pra ser sincero, esse aqui é o único mapa que eu não entendi muito, tá ligado? Tipo, você fica ali, né, vai aparecendo vários animais, zumbis e tudo, né, muitos recursos E bom, basicamente é você ficar coletando ali, né, demora um pouco Tipo, demora bastante na verdade Acho que você vai ter que passar alguns dias, né, vou dizer assim Ali nesse mapa, porque vai ter horário ali de noite, de dia no mapa, enfim Então demora um pouco aí Esse aí, pra ser sincero, achei bem chatinho A outra missão é para você desbloquear, né, 4 conquistas no Color Dash Esse mapa aqui, pra mim, acho que é um dos mais divertidos Se não o mais divertido aqui do evento E tipo assim, no menu, né, você vai encontrar ali Tipo, um quadro, tá ligado? Mostrando as conquistas que você pode fazer É só você fazer 4 delas E eu vou comentar as 4 que eu acho mais fácil Tipo, vai começar automaticamente lá Você num carro, tá ligado? E um desafio é só pra você completar pelo menos uma rodada Nessa missão ali dos carros Então vai aparecer uma cor pra você ficar Ali no carro, né E se você acertar uma cor ali somente Você já consegue Depois você pode ali morrer de propósito Que você volta aí pro menu e faz as outras Que é de um modo diferente E as mais fáceis pra mim É uma delas que você tem que pescar Então você vai ali no Pro Fishing, né, no mapinha ali Você pesca um peixe E depois você vende aí onde tem o seu peixe exato, tá ligado? Tipo, nesse exemplo, eu pesquei o Baiacura Vendi onde tem o Baiacura Simples assim Outra conquista que eu achei muito simples É para você fazer, né Como se fosse aquela missão ali dos carros de antes Só que sem o carro, tá ligado? Vai ter um mapinha ali, né Pra você ficar meio que deslizando Vai cair a cor É a mesma coisa É só você acertar a cor E pronto, você completa E a outra conquista que eu achei bem tranquila É para você obter a eliminação no Box Fight Então você entra ali no Box Fight Se não tiver ninguém Você espera alguém entrar, tá ligado? Fica dando tiro ali pra alguém escutar Alguma coisa assim Enfim, né É só você matar alguém ali que você completa Então, né As 4 conquistas são realmente bem de boas E eu falei que esse mapa aqui é divertido Porque a parada dos carros lá E ficar da cor Eu achei bem legal, mano Sinceramente Bom, a outra missão É para você obter 3 conquistas No universo parkour Manos E essa aqui É a missão que eu falei pra vocês Que tá praticamente impossível Quando você entrar no universo parkour Você vai ver, né Vários mapas de parkour Aí você pensa Ah, completar 3 mapas Não, manos Não é só isso, não Vocês vão ver no menu Logo quando você entra Que lá no canto direito Tem 3 conquistas E essas são as conquistas Para você desbloquear Ou seja Você tem que completar Todos os 12 mapas de parkour Você tem que coletar, né Algumas tokens, tá ligado Secretos Que vocês vão ver Que alguns mapas Tem meio que um diamante em cima E esses aí, né Que tem esses tokens Para você coletar E a última conquista Para você fazer os time trials Que é quando você completa o parkour Depois você vai liberar No time trial Desse mapa que você completou Que você vai ter que fazer ele Num tempo que aparece ali, tá ligado Ou seja, fazer meio que rapidão O mapa de parkour ainda E mano, sinceramente Tá um pouco complicado Um pouco não Tá muito difícil De fazer essa aí Eu não sei se a Epic Games Vai mudar, né Para facilitar Porque realmente Tá um pouquinho demorado Fica um pouco cansativo e chato Então, né Dá uma esperada aí É bom você completar os outros Enquanto isso Eu acho que a Epic Games Vai nerfar essa missão Porque tá muito complicada Bom, o outro desafio É para você eliminar Três objetos adversários Na caça dos objetos É um modo esconde-esconde Basicamente, né Então, se você é objeto Você pode, tipo, se matar de propósito ali Tá ligado Porque depois você vira Meio que o caçador de objetos Aí é só você eliminar, né Três oponentes Que você completa E a última missão Que eu acho que é a mais fácil de todas Para você usar máquinas de vendas Em guerras de dirigíveis Oito vezes Bom, esse modo ali É só você, tipo Ir eliminando os oponentes Alguns capangas Que vão aparecendo ali Nos dirigíveis também Que você consegue as moedas E é só você comprar os itens Com essas moedas Não tem mistério Que você faz a missão, tá Então tá aí Mas uma explicação breve, né Como que você faz todos os desafios Muita gente tá gostando dos mapas Tá ligado Tipo, na minha opinião Tem alguns que estão bem legais Mas alguns que, tipo Aqui lá do gatilho único Eu achei muito estranho Né Alguns outros ali Tá meio cansativo Aquele do universo parkour Manos, tipo Eu achei o mapa legal Mas o desafio tá impossível Então vamos ver Se a Epic Games vai dar modificada Enfim, né Claro que fazer com amigos Sempre fica muito mais fácil E divertido Então aproveita, né Se você tem algum amigo Para jogar Para fazer todo mundo junto, tá Se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão Porque me ajuda muito aí também Então é isso, mano Valeu Falou-se E eu fui